Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vamos ver o que acontece aí se limpar os dados do Plants vs Zombies Beleza? Então vamos lá, vamos ver o que acontece Recebi um comentário, achei que tá interessante, vamos lá Então tô aqui na minha conta, né? Estou aqui na minha conta, como vocês podem ver aí, ó É, aqui na aventura, já passei vários mundos aqui Tô aqui na Praia da Boa Onda, esse daqui tá dando um trabalho, hein? Rapaz do céu, esse daqui eu não consigo passar de jeito nenhum Mas enfim, beleza, o que a gente vai fazer então? Vamos sair aqui do jogo, né? Quero mostrar pra vocês Enfim galera, saí do jogo e agora a gente vai aqui na opção, em configurações, né? Eu estou usando o emulador aqui, mas esse efeito também serve pra celular, tá? Vou lá em aplicativos, cadê aplicativos? Deixa eu ver aqui, aplicativos aqui, ó Agora vou procurar aqui, né? O nosso Plants vs Zombies 2 E aqui em armazenamento a gente tem aqui a opção limpar caixa e limpar dados Então vamos limpar o caixa e limpar os dados, os dois juntos Vamos lá, limpei o caixa, agora vamos lá limpar os dados, beleza? Todos os dados desse app serão excluídos permanentemente Isso inclui todos os arquivos, configurações, contas, bancos de dados e outros Beleza, vamos lá? Então tá, fizemos aqui o estrago, né? Vamos ver o que vai acontecer agora Voltei, agora vou executar aqui Plants vs Zombies, vamos lá Primeiro ele já mostra essa tela aqui que não mostrava antes Beleza Quantos anos você tem? Continuar Tá, como vocês podem ver aí Ele tá se comportando a mesma coisa que fosse a primeira vez que a gente estivesse rodando no celular O jogo, né? Olha só Vou colocar aqui ativado Então é isso que acontece, pessoal O jogo vai voltar como se estivesse instalado pela primeira vez O padrão de fábrica, né? Vamos dizer assim Isso é o que acontece, né? Quando você roda pela primeira vez o jogo É o que a gente tem que fazer aqui nesse caso Que a gente vai ter que recuperar a conta Deseja jogar o tutorial aprender? Não Não precisa Só que antes de recuperar a conta Você precisa salvar os dados da sua conta Aí eu vou mostrar Aproveitar também e mostrar pra vocês como que faz isso aqui Eu já tô jogando aqui Desde o começo, né? Vou colocar aqui Sair para o menu Sair da fase, beleza? Onde é que vocês vão pra salvar a conta de vocês? Vocês vão aqui, né? Aí você vai na opção Registrar e-mail Tem aqui na opção Registrar e-mail Aí vocês digitam o e-mail de vocês aqui, ó E depois cliquem em confirmar Ele vai enviar um código pra vocês Tá? Ele vai enviar um código pra vocês Aí vocês colocam aqui A partir desse momento Que daí confirmar, né? O e-mail de vocês Ele vai salvar todos os dados no e-mail de vocês, tá? Aí quando acontecer alguma coisa Vocês trocarem de celular Ou até mesmo Vocês apagarem os dados do aplicativo Vocês colocam o e-mail de novo E ele vai recuperar pra vocês, tá? Simples assim É... Então é isso aí, tá? Só não esqueça que vocês colocaram o e-mail Pra ele enviar o código Vocês não podem colocar o e-mail errado, tá? Se tiver faltando uma letra Alguma coisa, já não vai Você tem que colocar o e-mail exatamente Aí vocês vão no e-mail de vocês Entra no e-mail, né? Se o código estiver lá Porque deu certo Se não estiver lá Talvez vocês tenham digitado alguma coisa errada aqui Beleza? Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Então por esse vídeo é só Vou mostrar pra vocês Esse passo a passo No próximo vídeo Beleza? No próximo vídeo eu mostro aí Como recuperar A conta do Plants vs Zombies Tá? E é isso aí Então a gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Então vocês já ficaram sabendo aí O que acontece Deletar os dados Do Plants vs Zombies 2 Beleza? Vamos ficando por aqui Até o próximo Tchau 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 Tchau